Foi publicado no Diário Oficial de hoje o despacho em que o presidente Lula determina a revogação de processos de privatização de oito estatais, entre as quais Petrobras e Correios, iniciados por Jair Bolsonaro. Além de Petrobras e Correios, são citadas a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural, SA, Pré-Sal Petróleo, EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Dataprev, Serpro, a Nuclep, Nuclebras, Equipamentos Pesados, SA e a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. No despacho, o presidente justifica que é necessário assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização sobre o serviço público ou sobre o mercado. O presidente Lula já disse que seu governo não venderá estatais.